Música Olá! Estamos de volta com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades Programa que é uma produção da Urban Systems Que tem a apresentação minha, Gilberto Branche E a participação da Sandra Lanza na produção E também na apresentação aqui do meu lado Aguardando a participação de vocês aqui no chat Uau! E como é de praxe, bom dia, boa tarde, boa noite Agora no novo horário, meio dia, né? Meio dia Bom dia para todos vocês, sejam todos bem-vindos O programa Urban View está no ar? O programa Urban View está no ar E eu queria avisar a quem está nos assistindo Que quem por acaso Esteve nos acompanhando Na semana passada Na terça-feira da semana passada Estranhou talvez que a UTIV estivesse fora do ar Nós tivemos um problema devido às chuvas Intensas aqui em São Paulo Caiu uma árvore aqui na rua Dos estúdios aqui da UTIV Na rua Tomás Carvalhal Essa árvore que caiu Cortou toda a fiação daqui E então Todo o bairro aqui do paraíso Onde fica a UTIV Ficou sem luz durante o dia inteiro Então isso impediu que a UTIV funcionasse Que a UTIV estivesse no ar E o nosso convidado Gentilmente aceitou agora Voltar, retornar aqui no dia de hoje Ao vivo aqui Participar do nosso programa E é justamente Sobre isso que a gente vai falar Um pouquinho aqui no verão As fortes chuvas Calhou, né? Calhou, né? Justamente as fortes chuvas A gente vai falar A chuva não era para falar De queda de energia Na verdade A gente está falando De alagamentos 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 Que já fazem parte Não só do cenário de São Paulo Mas também fazem parte Do cenário de todas as cidades Dos centros urbanos brasileiros Porque é uma brincadeira Então a cidade se acostumou Descontar das tragédias lamentáveis Que a gente vê Que são muito tristes Obviamente Como o povoou em Petrópolis No ano passado Mas as fortes chuvas Fazem os alagamentos Tornarem-se parte da paisagem De São Paulo E de outros grandes centros urbanos Como Rio de Janeiro E Belo Horizonte As pessoas basicamente Até já coordenam Os seus cronogramas Os seus horários E tal Em torno das tempestades Que causam Desde desastres De carros Que ficam embaixo da água E tal Até engarrafamentos Quilométricos O desastreamento Dos rios E a ampliação Dos sistemas De retenção De água São algumas Das propostas Frequentes Que os arquitetos E engenheiros Fazem Para minimizar Os estragos Causados Pelas enchentes Em São Paulo Mas os especialistas Apontam Que as causas São mais difíceis De resolver Que as causas Mais difíceis De resolver São a questão Da impermeabilização Do solo E também A questão Da ocupação Irregular Hoje No Banvio Nesse programa De hoje A gente vai Querer entender Um pouquinho mais Sobre a impermeabilização Do solo Por isso A gente escolheu Como nosso Olhar da semana O seguinte tema Pisos E pavimentos Por onde Caminham As questões Da permeabilidade E da mobilidade urbana Sim Porque quando a gente Fala de pisos E pavimentos A gente está falando Exatamente De duas questões Uma cidade Um centro urbano Onde tem pouca Pouca terra Onde se tem Muito piso A gente tem A questão Da permeabilidade Ou seja Da absorção Da água da chuva E a gente tem Também uma questão Muito séria Que é a questão Da mobilidade urbana As pessoas Têm que andar E as pessoas Não só as pessoas Ditas assim Que não tem nenhum Tipo de problema físico Mas também os cadeirantes A gente tem um programa Aqui no Urbanville Onde a gente discutiu Essa questão A gente tem um programa O pessoal do Mobilize Daquele portal Não sei se você assistiu Mas a gente falou Que nas questões Da mobilidade urbana Não é só ônibus Não é só VLT Não é só trem Não é só metrô Mas a questão De você poder andar Pela cidade E o estado Das calçadas E das vias públicas De São Paulo É lamentável Quem anda até em São Paulo Sabe que o assunto É sério Então a gente quer discutir No programa de hoje Questões como Pisos permeáveis Podem solucionar Os alagamentos De São Paulo Pelo menos podem melhorar A questão dos alagamentos De São Paulo Como a construção civil Está lidando Com a questão Da sustentabilidade A lei da calçada Que é uma lei Que a prefeitura De São Paulo Está colocando E está colocando Como uma lei Forte Uma lei que ela quer Que pegue Será um benefício real Para os cidadãos De São Paulo Para responder A estas e outras perguntas Hoje a gente vai conversar Aqui com o Georges Rusalim Georges, muito bom dia Muito obrigado Bom dia, Rolândia Bom dia a todos Os internautas Bom, estamos aqui Para falar sobre isso Não só de piso Mas a gente vai falar Um pouco de conceito Também Porque Esse é um grande problema Do que nós estávamos tendo E como tinha discutido antes Não é uma coisa regional Não é coisa só de São Paulo Mas Ontem mesmo Em Belo Horizonte Estivemos lá Por uma reunião E era para Justamente falar Sobre esse assunto Porque como ocorreu Há uns 10 dias atrás Houve um grande enchente Um grande problema Graças a Deus Apenas teve uma morte Infelizmente Mas O problema lá Também Igual Como qualquer grande Centro urbano Os alagamentos Porque a cada dia Que passa Infelizmente Estamos incriabilizando Cada vez mais Cada vez mais Os nossos centros É Loucura É Pois é Falando de água De mobilidade Viu Giba Que você estava comentando Vamos lá O Mena colocou Uma Fez uma colocação No chat Que eu não posso deixar De não colocar isso Ele fala assim Está chovendo tanto em São Paulo Que as bruxas Não usam mais vassouras Vão de rodo Está muito feio aqui em São Paulo Muito bem Muito bem Obrigada pela sua colocação Então Para quem não conhece O Jorge Rusalim Ele possui formação Em marketing Com ênfase em sociologia E ele é Sotodiretor Da Braston Pisos Uma empresa Com mais de 50 anos De mercado E que tem uma fábrica Localizada em Campinas E antes da gente Começar a nossa entrevista Eu vou convidar você A acessar o nosso portal www.urbansystems.com.br Para participar Da nossa enquete da semana Colocá-la A sua opinião A gente está perguntando Hoje Na enquete da semana Sobre essa lei da calçada A lei que a prefeitura Colocou aí Para quem não conhece Ainda está sendo Bastante debatida na mídia A lei da calçada Diz que Todo Proprietário De um imóvel É responsável Pela calçada Do seu imóvel E se essa calçada Não estiver em boas condições A prefeitura vai lá E vai montar Nós vamos Nós vamos debater com o Jorge Essa questão aí E a prefeitura Promete pegar no pé De todos os moradores Da cidade de São Paulo Então a gente está perguntando Aqui na enquete da semana Que está aqui do lado direito Do nosso portal Aqui Logo abaixo Do nosso Twitter Aqui A gente está colocando assim A lei da calçada Vai pegar? E você pode dizer assim Sim Não Ou só no começo Tipo assim A prefeitura vai botar Um Digamos Um Uma força aí No começo Mas depois vai acabar Eu vou colocar meu voto aqui Não vou contar Qual que vai ser E aí Depois você também Vota aqui Participa E no final do programa A gente vai Debater o resultado Aqui Olha Já tem aqui Tem voto sim Voto não Voto só no começo Vamos ver Por enquanto Por enquanto Não vou contar Quem que está ganhando Aqui Vou deixar No Como é que se diz No Surpresa Na surpresa Então para começar Nossa entrevista Eu vou chamar o quadro De olho na frase Sandra Que hoje está trazendo Um trecho De uma reportagem Da Exame.com Sobre as chuvas em São Paulo Diz a reportagem o seguinte Segundo especialistas Ouvidos pela reportagem O caos que se instala Na capital paulista Em períodos de chuva Acima da média Como é o caso aqui Do nosso querido verão Reflete a combinação nociva Entre décadas De planejamento urbano Ineficiente E um poder público De punho Insuficientemente forte Para implementar medidas Preventivas Contra desastres Dessa natureza Em São Paulo A imensa área Impermeabilizada Transforma em bolsões Os locais Onde a água consegue Se acumular Segundo especialistas As cidades Veriam ter pelo menos 12 metros quadrados De a área verde Por habitante São Paulo tem em média Apenas 4 metros quadrados 12 metros Verso 4 metros quadrados A cidade produz 17 mil toneladas De resíduos Mas não tem Bueiros Suficientes Jorge Você perguntou com a gente Por que a cidade É tão Impermeabilizada Que males Que isso causa No dia a dia Do nosso cidadão Como é que você vê Essa questão da Bem, isso eu posso Dividir em partes A imprimilização do solo É uma coisa Que vem há muito tempo E a solução Mais fácil Mais rápida E mais barata Que é o que às vezes Pega muito É colocar o cimento O velho Bom cimento A gente faz Um preparo de solo Ou fazer um grande Estacionamento Todo com asfalto Que é asfalto preto Que reflete bastante A imprimilização do solo No concreto Também Que é uma placa Monolítica Não deixa Nenhuma fresta Nenhum momento Para conseguir Esse escoamento De água Mas é um meio Que até hoje Até há pouco tempo Acho que até hoje Não Porque já tem Muita gente consciente Em colocar Esses pisos drenantes Nas obras Agora Aston Há 14 anos Vem colocando No mercado O pisograma O pessoal conhece Mais como pisograma Mas nós Sempre colocamos No catálogo Como título Piso drenante Porque essa era a ideia Isso tinha visto No estrangeiro Que faz o maior sucesso Dá certo Não tem alagamento Como tem aqui no Brasil E olha que tem um solo Muito variado Então aqui a gente tem solo Que tem uma boa expressão Compretação Tem solos Terrivelmente Impermeáveis São solos cerâmicos E com essa ideia De trazer o piso grano Começamos colocando aqui Colocando lá E muitos estacionamentos Começaram a adotá-los Não apenas pela permeabilidade Mas porque era um produto bonito Você quebrava um pouco Aquela aridez do concreto Do cimento Então você tinha um pouco De grama Dava uma graça No ambiente E só que pouco a pouco Foi primeiro Eu acho que foi pela estética Muito agradável Depois pela grama E só que com o tempo Começou a aparecer Certos problemas O piso grama As mulheres Principalmente Com salto alto Detestam Que tem que andar No equilíbrio Então o nosso piso A gente fez ele um pouco Mais espesso Mais largo Mas mesmo assim Tinha esse problema Então aí colocamos o cubo São uns tosetinhos Para fechar os buraquinhos Só que aí a permeabilidade Decaiu E bom Foi a solução Que a gente foi dando Arrumando E até no dia Que a gente inaugurou Esse piso Foi muito interessante A gente pegou um bar muito grande Que eu vou ver lá em Campinas E foi colocado toda a frente Uns 400 metros Esse piso grama Foi a inauguração Que coisa linda que ficou E eu estava na fila E estava chovendo Nesse momento Aquela grama Tinha que ser acabado De colocar E o pessoal Os convidados da frente Nossa Que foi Cara Que foi desgraçado Que coisa esse piso Olha só meu salto Como é que está Eu falei Não Já nem começamos Já começamos a evitar problemas Bom Isso foi resolvendo Com os cubos Onde tinha muito tráfego Fazendo um fechamento maior E aí com o tempo A gente batendo muito nisso De fazer pisos Placas Começamos a fazer Umas placas muito resistentes Com uma estética mais bonita Um modo de limpeza melhor Quando nós fizemos A Lameda Oscar Freire Que lá foi colocado Um piso Muito interessante Mas Em presente Era impermeável Ainda não existia O piso drenante No Brasil E Foi uma solução Muito interessante Eu falei Puxa Isso aqui A gente tem que trabalhar Um piso que tem Uma acessibilidade muito boa Uma estética muito boa Um tamanho Um dimensionamento legal Os arquitetos gostaram Porque pudemos fazer Exatamente do tamanho Que foi preciso Era um tamanho Todo diferente Só faltava Esse lado Da criabilidade Foi quando Numa viagem ao exterior Eu vi Por acidente Ainda assim Era o último dia Que eu tinha ido A uma feira de construção E aí eu vi Aquilo lá Saindo de um jato De água Do chão Falei Mas que coisa interessante A água subia Descia Sumia Curioso Um pouco Curioso Meio demais Até fui lá Dar uma olhada Olhei Nossa Isso é muito interessante Eu vou tentar Ver isso aqui no Brasil Como é que eu vou fazer E aí Indo pra cá A primeira coisa Que eu quis fazer Falei Vou tentar fazer isso Aí Falei Tentando Tentando Depois de um tempo Saiu uma primeira placa Então Falei Poxa Que ideia interessante Agora tem uma placa Que é bonita Com um dimensionamento legal E drenante Espetáculo Como tem mais problema De saltinho alto De acessibilidade Ou seja O que você está dizendo É o seguinte Antes Os pisos permeáveis Era assim O piso era permeável Porque existia o piso Existia a terra Com grama Outro piso Era drenante Porque Não existia Não existia a cobertura 100% Era Meio Então Como tinha terra Piso Terra Piso Terra Então a terra Absorvia água Agora você está falando De um piso Onde Se você colocar 100% de piso A água Passa por ele É um piso Que em um metro quadrado Há milhares de buraquinhos Que por ele Permeiam essa água E Devido a estrutura dele Tem uma ótima resistência A gente conseguiu fazer Uma resistência Que hoje Chega a suportar Até tráfico de caminhões E quando Tive esse Primeiro momento É um piso